Bom dia! Cabelo ainda é meio úmido, gente, é assim que eu gosto de deixar ele antes de secar, antes de dar uma modelada nele. Olha, ele tá até saudável, ó. Eu acabei de fazer uma bela de uma nutrição nele. Eu passei umas duas horas com três óleos misturados no cabelo. Rícino, linhaça dourada e coco. Eu misturei, já tem essa dica no canal aí, sei lá, de quase dez anos atrás, tá? E a pele só rícino. Deixei bastante tempo o rícino aqui, ó, principalmente nessa área aqui e na testa. Depois eu vim com esfoliantezinho natural que eu preparo com arroz. Em cima do óleo mesmo, o esfoliante com um pouquinho de sabonete líquido, ó. Já que o óleo já estava ali há quase uma hora na pele, só dei aquela esfoliadinha e, ó, olha o vício dessa pele. Quem fala que essa pele não tem? Não tem. Aceito que dói menos. Não tem laser, não tem nada, tá? Já foi um mapa mundi e 100% recuperada. Eu vou responder nesse vídeo as perguntas do Instagram e eu vou fazer assim. Enquanto eu vou me arrumando, porque, né, eu acabei de tomar banho, tá vendo que tá até meio úmido aí o cabelo? Entre um... Como não tem muitas perguntas, entre uma resposta e outra, eu vou ajeitando meu cabelo aqui, tá? Porque eu não gosto da textura natural do meu cabelo, pelo menos não nesse comprimento que ele tá. Enquanto é um calor, gente, vocês não têm noção. Enquanto eu preparo aqui o cabelo pra ir secando, vocês aí que gostam do canal por mim e não pelo conteúdo... Essas aqui dão um joinha em tudo que é vídeo que assiste, né? Por isso que eu falo assim, tá? Eu sei que quem entra no canal só por determinado conteúdo, o canal aqui não tem lixo, né? O canal onde eu mostro a minha vida, tá? E hoje eu vou responder as perguntas que eu deixei uma postagem lá no Instagram. E... Desculpa aí a cadeira fazendo barulho. E eu vou tentar achar... Vou lá no final das perguntas. Não fizeram muitas perguntas. Que pena, porque é um dos vídeos que eu mais gosto, mas a próxima postagem eu deixo aqui na comunidade do canal de novo, tá? Aliás, a postagem tá lá, né? Minha foto... Tá ali pedindo pra que vocês façam suas perguntas. Vou colocar no mais recente. E aí, eu desço lá embaixo. Só que antes, se eu vou dar uma secada no meu cabelo e você vai meter o dedo no joinha agora, antes que você se esqueça. Fazer ver oficial. Cacau, como você lida com o dinheiro? Qual a tua relação com ele? Amamos você e ouvir seu ponto de vista é sempre importante. Você é muito disciplinada, pois conquista tudo o que sonha e deve servir de exemplo em educação financeira. Nem tanto, Fá. Eu acho que eu poderia e deveria ser mais disciplinada. Mas eu sou mãe, eu sou avó, eu sou irmã e eu aprendi desde muito nova que dinheiro é bom sim a gente guardar, a gente se preparar pro futuro, a gente poupar pra realizações, mas sem deixar que nós mesmos, os nossos filhos e netos deixam de ter uma vida minimamente confortável pra isso, tá? Porque do que adianta eu viver a minha vida inteira, deixar meus filhos passar necessidade do básico e depois, quando eu já tenho um monte de dinheiro lá no banco que eu posso comprar imóveis, tá na hora de eu morrer e eu vou deixar aí só pra ter briga de herança. Então, sim, eu sempre procurei colocar na balança, né? Um pouco pra isso, um pouco pra aquilo, realizar desejos meus, realizar sonhos dos meus filhos, ajudar família, irmãos, sobrinhos. Sempre ajudei na medida do meu possível e eu poderia ser multimilionária, porque dinheiro pra isso eu tive. Mas pra isso eu teria que ser uma pessoa extremamente mesquinha e deixar faltar coisa pros meus filhos, não ajudar ninguém da minha família, não ajudar ninguém independente de conhecer ou não, coisa que eu sempre fiz na minha vida, quem me conhece sabe. Então, não valeria a pena, porque isso pra mim não é viver. E aí, no fim da vida, depois das conquistas, né, morrer sem ter vivido, sem ter curtido e deixar a herança aí pro povo ficar brigando. Um beijo, obrigada pela pergunta e segue o vlog. Poupar, sim, tentar administrar, sim, mas não deixar de viver, tá? Ah, e a minha relação com o dinheiro, troquei de óculos, mas isso aqui dá muito reflexo. Minha relação com o dinheiro é de respeito, tá? Porque dinheiro não leva desaforo pra casa. Principalmente nós que não nascemos ricos. Nem rico deve fazer desaforo com o dinheiro, porque pra ficar pobre é um pulo, né? Imagina nós que lutamos tanto pra conseguir nosso dinheirinho. Se a gente não respeitar, não tratar ele com respeito, a gente não chega em lugar nenhum na vida. Enquanto a gente tá jovem, é tudo muito fácil de recomeçar. Mas nós não vamos ser jovens pra sempre. Uma hora a velhice vai chegar, né? Agora vamos pra próxima. A jaque.bl1234, como você consegue ser tão maravilhosa? Obrigada, Jaque. Uai, mamãe me fez assim. Obrigada, meu amor. Você que é maravilhosa, viu? VLG Moura, acho que é Valéria. Enfim, VLG Moura, é como tá no Instagram. Cacau, tem alguma coisa que você deseja realizar? Algum sonho? O que é? Se você puder contar, beijo. Tem sim, amor. É... A construção da minha chacra era um sonho da minha mãe ter uma chacra, né? Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu acabei comprando aquele terreno há mais de 20 anos atrás. Há 23 anos atrás. Só que eu ainda não completei o sonho. Eu completei o sonho da minha mãe. A chacra está pronta. Mas o meu sonho, lá na chacra, eu ainda não consegui fazer. Que é um santuário com o busto da minha mãe, um lago com peixes e tal, na beira do santuário. Assim, de uma forma que as pessoas podem entrar ali dentro e fazer suas orações. Porque a minha mãe foi um ser humano de muita luz que existiu nessa terra. E eu sou a prova viva do quanto as orações dela, o quanto Deus era tremendo na vida dela. Independente do que ela viveu, pelas escolhas dela, né? Deus é tremendo, mas as nossas escolhas, nós somos donos dela. Deus é tão, tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, sim, eu ainda sonho. Não é muito difícil, mas é algo que tem que ser feito com muito capricho, por um profissional muito competente. E eu pretendo fazer, sim, assim que der. É, por enquanto eu tô dando um descansinho de obra, mas eu quero, sim, fazer tipo uma capelinha, um santuáriozinho com o busto dela, tudo relativo a ela, com pedras, que ela era uma amante das pedras, né? Enfim, acho que você entendeu. É, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir fazer isso mais rápido do que eu imagine. E não, não vai ser agora, dessa vez. Pelo menos, só se Deus fizer um milagre na minha vida, tá? Aí sim, por enquanto não tô podendo, não. Dedinho no joinha e segue o vlog, eu vou, ó, tá vendo, ó? Já sequei esse lado, a metade da cabeça, agora eu vou pro outro lado. E aí, gente, ó. Cacau, seu cabelo mudou de cor de novo. É, quando lava, sai a matização da máscara, tá? A matização feita com máscara, o ruim é isso, que ela recebe o cabelo e só dura até a próxima lavada. Como eu hoje dei um trato no cabelo, né, porque ele tá judiado, e eu preciso matizar ele com tinta, mas ainda não lembrei de comprar tinta. Vamos pro Instagram, buscar mais perguntinhas. Nick, ponto 88. Bom dia, Cacau. Como foi moldada a sua autoestima? Desde criança era extrovertida? Falava bem em público, falava sempre como um papagaio, com todo mundo. O que eu já vi meu pai bater, agredir um funcionário dele na época, porque meu pai tava num boteco, tomando uma pinguinha lá com os amigos dele, e eu fui atrás do meu pai, eu era pequenininha, eu tinha meus cinco, seis anos, e aí tinha um dos funcionários, né, porque meu pai era mestre de obra. E ele ficou conversando comigo e tal, o que você tá fazendo aqui, neném, que não sei o quê, que não sei o quê. Meu pai saiu na porta do bairro e viu e deu uma surra no cara e mandou ele embora no dia seguinte. Meu pai era muito ignorante. Provavelmente julgava as outras pessoas por ele, né? Eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque era uma pessoa que sempre tratava a gente com muito carinho. Ou seja, eu sempre falei com todo mundo, é de mim, é de mim, é o meu caráter, é a minha personalidade. O que você considera essencial na criação de nossas crianças para serem independentes? Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou uma mãe muito protetora, e eu acredito que eu, com essa minha mania de proteção, eu acabo atrapalhando meus filhos a serem independentes. Mas não que eu não fale com eles sobre a necessidade disso e tal, principalmente a independência emocional. Eu bato muito nessa tecla com meus filhos. O meu papel de mãe é orientar. Agora, se eles vão aprender, aí já é com eles, né? Eu vou respondendo aos poucos, porque como é um texto muito grande, senão eu acabo me perdendo e não respondo tudo, tá, meu bem? Obrigada pela pergunta, tá? O que você considera essencial na criação de nossas crianças para serem independentes? Não terem medo de se expressar e a falar não nas horas certas? Eu mesma aprendi a falar não, não tem muito tempo, amor. Eu sempre tive problema em falar não, e isso prejudicou muito a minha vida, assim, porque pessoas mal caráter, quando sabem que a gente não sabe falar não, acaba abusando da gente, né? Então eu já fui muito abusada na minha vida por não saber falar não. Mas eu também sempre ensinei para os meus filhos a não aceitar determinadas coisas, a falar não. Aquele velho ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Te tenho como uma amiga virtual ao longo desses anos e um enorme carinho por sua vida. Grande beijo, Nick Medeiros. Obrigada, meu amor. A recíproca é verdadeira, tá? Eu também tenho um carinho muito grande por todos vocês que estão comigo aqui, principalmente aqueles que já estão comigo aqui há tantos anos, que conhecem a minha vida, assim, de cabo a rabo, porque no meu canal não tem segredos. É óbvio que determinadas coisas não tem como você abrir câmera para mostrar, até porque eu acho até estranho quem consegue lembrar de abrir uma câmera em determinadas situações, sem contar o quão desnecessário é expor determinadas situações, até porque não precisa ter mais do que 10 neurônios para saber que vida é vida e que as vidas são muito parecidas, né? Só mudam os problemas, todo mundo tem problema. E eu admiro muito vocês inteligentes e que não precisam ver para crer. Eu conto, já basta, né? Obrigada pelo carinho, meu bem. Mete o dedo no joinha e vamos para o próximo. Eu vim para a cozinha, gente, porque estava o calor do secador, me fez começar a suar tudo de novo. Meu cabelo ia começar a melar de suor tudo de novo. A próxima é da Lili VG. Fala um pouco sobre a sua autoestima. Você sempre teve ou foi adquirindo com o tempo? Como podemos melhorar a nossa? Te admiro muito. Obrigada, Lili VG. Gente, não tem nem como eu te falar como que eu adquiri a autoestima. Eu acho que isso, eu acho que a autoestima, ela vem do seu amor próprio, né? De você se amar, de você olhar para você no espelho e não enxergar só a capa. Porque a capa não adianta para nada. Se você for procurar autoestima na capa, você vai passar o resto da sua vida procurando autoestima. Autoestima vem de dentro. Eu acho que a melhor forma de nem adquirir a autoestima, é encontrar a autoestima que está dentro de todos nós. Basta a gente querer aflorar ela. E como que se aflora isso? Amor próprio, né? Você se amar, você se respeitar, você não aceitar menos do que você merece. Você entender que quem ama cuida, protege. Quem ama é leal, quem ama é fiel, quem ama é... Te protege. Às vezes deixa de fazer coisas que deseja. Por lealdade a você, por respeito a você, principalmente em se tratando em desejos carnais, tá? Eu acho que a autoestima, ela não tem que ser procurada no espelho, e sim trazida junto com o amor próprio. Se você aprende o que é amor próprio, não se deixar abusar, não deixar de ser seletiva, não mentir pra agradar, não permitir que determinados tipos de gente participe, se aproxime da sua vida. E isso é uma coisa que a gente vai assim, ó, regando todos os dias. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo. Os acontecimentos da vida vai nos levando a entender a necessidade, que inclusive é bíblica, de separar o trigo do joio, tá? Beijo, meu bem, obrigada pelo carinho. A próxima é da Nidia Milioner. Eu acho que aqui no YouTube é Nidia Simões. Como você se vê daqui a 10 anos, mais senhorinha, mais pelancudinha, mais ainda molequinha, ainda molecona. E se Deus me permitir ter vida e saúde, ainda cheia de esperança em dias melhores, e ainda lutando diariamente pra ser um ser humano mais merecedor do amor que Deus tem pela minha vida. Tá, meu bem? A oportunidade que ele me deu de estar aqui e de cuidar dos meus, né? É assim que eu me vejo daqui a 10 anos. Mas enquanto não acontece esses 10 anos, eu vou pedindo a Deus que me permita estar aqui, enquanto a minha existência aqui for benéfica na vida de quem me ama, de quem me protege, de quem me quer por perto e de quem me deseja muitos anos de vida e que luta pra isso, pra que eu esteja aqui. Obrigada, meu bem. Minha querida JDS, de tudo um pouco, que agora é reciclados, né? Bom dia, eu fiz uma pergunta lá no canal, mas eu vou fazer ela aqui também, só por curiosidade mesmo, você demorou a se adaptar com os costumes da Suíça por você ser brasileira? Eu falo assim, no sentido de cozinhar, pois eles têm outros hábitos. Demorei pra me acostumar. Eu lembro que no início, nossa senhora, eu tentava fazer comida, eu não sabia que podia encontrar lugares onde eu pudesse fazer uma comidinha, pelo menos parecida com a brasileira, nossa senhora, que dificuldade. Mas depois eu fui entendendo que a comida deles é muito mais prática, muito mais fácil de fazer e muito saborosa também, né? Por exemplo, eles não comem arroz, batata, salada, carne, não. Ou eles comem o arroz, na comida deles ou tem o arroz ou tem a batata. E com o tempo eu fui me habituando e hoje em dia eu só faço comida brasileira quando eu sei que vai ter gente, brasileiros em casa, que estão com vontade, com saudade de comer uma comidinha brasileira. Eu amo a minha comidinha brasileira, de qualquer lugar do Brasil, principalmente a mineira, né? Que eu sou mineira. Mas eu já me habituei a fazer a comidinha. De dez comidas que eu faço, oito são as comidinhas deles, tá? Aquela verdura com a carne e uma salada ou aquela pastinha, uma saladinha e só. Bem prático, rápido e bem mais tranquilo de fazer, porque não tem que inventar aquele comideiro, aquele monte de panela no fogão que acaba sendo muito mais demorado pra fazer, depois que é um monte de coisa pra lavar. Eu hoje em dia prefiro fazer comidinha do jeito deles. Obrigada, meu bem, pela pergunta. Mete o dedo no joinha e segue. A Grazi Vieira Machado. Como que a Cacau de hoje veria a Cacau do passado? Ah, como uma menina fofa, que confiava nas pessoas, ingênua, mas uma ingenuidade assim pura, coisa de gente pura. A gente julga as pessoas por nós, né? E independente do que eu tenha vivido, por ser assim, hoje quando eu olho pra trás e vejo como que eu era antes, eu não me arrependo, sabe por quê? Porque cada um só dá aquilo que tem pra dar. O que eu precisei foi aprender isso e estar mais atenta a determinadas atitudes, como, por exemplo, como que aquela pessoa age com as outras pessoas. Eu não sou diferente, ela vai fazer a mesma coisa comigo, basta ela ter a oportunidade. Então, a Cacau de hoje olha pra trás e vê a Cacau, de quando era novinha e tal, como uma menina muito ingênua e que por confiar demais no ser humano, viveu maus bocados. Mas esses maus bocados colaboraram pra que eu seja a Cacau que eu sou hoje e eu gosto das duas. E se eu tivesse que voltar lá no passado, muita coisa que eu vivi, provavelmente eu viveria de novo. Porque apesar de aprender com os erros, uma coisa eu não deixei de ter na minha essência, de confiar no ser humano, porém, hoje em dia, até que ele me prove o contrário. Antes eu confiava, a pessoa tava ali provando o contrário e eu achava que eu tinha que aceitar. Minha mãe me ensinou, né? Faço bem sem olhar a quem, não faça mal a ninguém. Eu achava que, ah, é o jeito da pessoa, né? Deixa quieto. Fazer o quê? É o jeito dela. Não. Hoje eu sei que é o jeito dela, sim, mas eu também tenho o meu jeito de ser e que é necessário, até pro meu bem-estar, selecionar quem convive comigo. Hoje eu sei que gente ruim não fica bom e que o amor, a minha dedicação, não vai transformar aquela pessoa em uma pessoa boa. Pelo contrário, vai transformar, provavelmente, essa pessoa num carrasco da minha vida que vai se aproveitar ao máximo a minha bondade pra com ela. Beijo, meu bem. A Raimax tá perguntando assim, ó. Bom dia, Cacau. Na sua viagem para o Brasil, você vai fazer encontro com as suas seguidoras? Seria maravilhoso. Eu gostaria de conhecer você pessoalmente. Eu te admiro muito. Beijo, Raimax. Beijo, meu bem. Olha, encontro eu não vou fazer. Eu nem sei se um dia eu teria coragem de fazer encontro de novo. Eu não sei se você acompanha o canal há muito tempo e vê tudo, né? Mas eu já vivi determinada situação aí que veio de pessoas as quais eu encontrei e, como eu falei ali atrás, né? Julguei por mim, né? E se eu não fosse uma pessoa muito forte, muito dona de mim, muito, muito, sabe? muito crente a Deus, na justiça de Deus, na justiça divina e a certeza que eu tenho de que Ele é o meu escudo, provavelmente eu nem estaria mais aqui no YouTube porque foi coisa muito pesada, sabe? De pessoas que eu ingenuamente saí da minha casa, sabe? Viajei horas pra encontrar, pra abraçar, por acreditar nas lorotas, né? De eu te amo, eu te admiro, você mudou minha vida. Até falar que eu e meu marido participamos de suruba, a pessoa falou. Coisa mais nojenta da minha vida. Então, eu não sei se eu hoje participaria de, faria um encontro. Depende, depende. Eu tenho o QG que eu construí e lá eu recebo as meninas, né? Do canal e tal. Mas, encontro, assim, sem antes, pelo menos, achar que conheço a pessoa. Hum, hum. É, encontro, assim, em local público. Hum, hum. Porque hoje, depois de tudo isso que aconteceu, eu vejo o quanto é perigoso que uma dessas pessoas era psicopata no sentido literal da palavra. Não está mais entre nós, né? Não está mais entre nós. Amaldiçoou tanto a própria vida. E, mas é psicopata no sentido literal da palavra. Quem conhece a história sabe. E aí, eu paro, quando eu paro e penso nisso, eu falo, meu Deus, olha o perigo. Uma psicopata, uma psicopata, ela poderia ter agido de forma muito mais violenta, muito mais louca, né? E eu estava ali, exposta, quase que dormindo com o inimigo. Então, não sei, meu bem, mas o futuro a Deus pertence, né? Por enquanto, eu prefiro estar longe de encontros, tá? Beijo. A Raimax, de novo. Como você se sente sendo essa mulher tão empoderada, tão inteligente, tão especial, tão maravilhosa, com um canal tão magnífico? Enfim, tudo incrível. Obrigada, ô Raim. Você que é uma pessoa incrível, generosa, carinhosa, muito obrigada pelo carinho, mas eu não me sinto empoderada, sim, eu acho, eu me sinto uma mulher, eu não gosto muito dessa palavra empoderada, mas eu diria que eu sou uma mulher muito confiante, muito dona de mim, que sei o que quero, que sei o que não quero, e eu não sei se isso pode ser chamado de empoderamento, mas com certeza de amor próprio. Obrigada pelo carinho, viu, amor? Gente, eu estou lendo as perguntas e apagando, tá? Para eu não ficar confusa aqui. A Graça Coelho, como você consegue ser tão alegre e positiva? Ô Graça, eu acho que isso aí não é nenhuma questão de conseguir, eu acho que é do temperamento de cada pessoa, né? É do caráter, eu sempre fui assim e eu acho que eu vou morrer assim a menos que aconteça algo que tire de mim de uma vez por todas a alegria de viver. Eu repreendo em nome de Jesus, mas ninguém está livre de acontecer isso, né? Mas eu acho que não é a questão de conseguir, eu acho que é no meu caso, particularmente, eu sempre fui assim, mas eu passei a dar muito mais valor à minha vida, a procurar entender muito mais o que é amor próprio, a necessidade da seletividade, separação do trigo e do joio, depois que eu passei pela experiência de quase morte, né? Que ali eu pude ver nitidamente como agem as pessoas que nos amam, como não agem as pessoas que nos amam, como agem os maus, os maledicentes, os endemoniados. ali, quando eu voltei, eu estou olhando para o telefone, tá gente? Procurando pergunta, porque senão fica muito longo o vídeo. Quando eu voltei daquela morte ali, que eu fiquei mais de cinco minutos morta, literalmente falando, e eles me ressuscitando, eu lembro tudo, vi tudo, eu voltei com outra cabeça. Eu fui lembrando do que que me levou a estar ali, quem me levou a estar ali, como, por quê, de que maneira, porque eu me deixei manipular, eu me deixei levar por confiar em pessoas que eu nunca deveria ter confiado. Hoje eu sei. A vida é isso, a gente vai vivendo e aprendendo e crescendo e a gente vai lapidando a nossa vida todos os dias, pelo menos aqueles que amadureceram, independente de ter atingido a perfeição que eu nunca vou atingir, eu tenho consciência disso e nem pretendo, tá? Porque eu, esse título de perfeito, eu prefiro deixar para Jesus, para o Espírito Santo. Beijo, meu bem, obrigada pela pergunta. Próxima pergunta é da Juliana Spanik. Cacau, você também é fã do Michael Jackson? Demais da conta. Qual é a sua música favorita dele? Você poderia dançar a sua música favorita do Michael Jackson em algum vídeo no seu canal do YouTube? Amor, eu não posso dançar a música favorita do Michael Jackson no canal do YouTube porque dá direitos autorais e o meu, e isso prejudica o canal, tá? Mas eu dancei outro dia no Instagram. A minha música favorita do Michael Jackson, se eu tiver que escolher entre todas, uma só, eu fico com Closet, tá? Mas eu gosto de praticamente todas, desde as mais românticas, desde as mais melancólicas, Thriller, eu gosto de tudo. Eu gosto da música que ele fez quando ele foi para o Brasil, que ele fez uma música em homenagem ao Brasil, ao povo brasileiro, das comunidades brasileiras, eu gosto de tudo do Michael Jackson, mas a minha favorita é Closet. Eu dancei ela num pedacinho dela no Instagram outro dia. A próxima é da Elaine Lilas. Cacau maravilhosa, você está cada dia mais radiante. Obrigada, meu bem. As lojas da Suíça fazem parcelamento igual aqui no Brasil, por exemplo, dez vezes? Não. Não, aqui não tem esse negócio de parcelamento. O que você pode é comprar no cartão e aí no seu cartão quando chega a fatura, pelo menos aqui é assim, não sei como é que é no Brasil, chega, vamos supor, você comprou mil francos lá na loja, aí pagou no cartão, aí cartão de crédito. A hora que chegar a fatura vai vir aqueles mil francos, né, que você comprou, só que você não precisa pagar aquele mil francos todo de uma vez, tem um mínimo que você pode pagar. e aí você vai pagando o mínimo todo mês, todo mês vai chegar o mínimo, vai chegar a fatura e você pode pagar o mínimo, só que aí não é vantagem, porque você acaba pagando um juro mais alto, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tô pagando isso, eu tô pagando assim o carro do Pedro, mas porque pra mim era mais vantagem fazer assim do que fazer empréstimo no banco, que teria que ser no nome do meu marido, e aí ele, primeiro ele passa três semanas reclamando, bufando pra depois, porque eu tô bem chateada, aí ele fala, tá bom, eu vou fazer, e eu tô cansada disso, tá? Beijo, parcelamento. Vamos pra próxima, que é da Debbie Soares. Cacau, bom dia, como que você faz pra recuperar suas unhas depois que usa o gel? Eu tirei e as minhas estão um caco, só ir lixando, tira a cutículazinha, lixo, e vou deixando ela crescer até toda aquela unha que teve com o gel sumir aqui, amor, aqui ó, tá um caquinho, mas assim que eu vou fazendo, vou cortando curtinho, lixando, vou cutículando e fazendo, e o tempo vai passando, mais ou menos um mês e meio, ela vaza toda aqui e fica a unha boa de novo, tá? Não tem pra onde correr, não tem o que fazer, tá? Eu tomo linhaça dourada e eu tomo zinco com vitamina C e isso ajuda, quando eu tomo aqui ó, todos os dias, tá bom? Beijo, força na peruca aí. Liz 49 e 19, admiração, é pouco o que eu tenho por você, havia perdido daqui, mas feliz que a reencontrei. Eu gostaria de saber se aquela planta grande ali, atrás na foto, você a deixa dentro de casa sempre ou só no inverno? Eu tenho uma igual e ainda está bebê, mas cuidando pra vê-la assim no futuro. A minha também é um bebê, apesar de que ela já cresceu, já dobrou o tamanho depois que eu comprei e ela só fica dentro de casa, porque essa planta aqui na Suíça, ela não, não vive no inverno, se eu colocar ela lá fora agora, na área coberta, ela pode até ficar viva, mas não vai ficar bonita assim. Então, eu comprei essa planta pra dentro de casa, eu nunca, nem pensei na hipótese de colocar ela ali fora. Eu não sei o nome, o povo fala aí que é espada, como é que é o nome? Costela de Adão, mas eu não sei se isso é costela de Adão, não. Dentro de casa, eu dou água pra ela duas vezes na semana, agora nesse calorão, né? E no inverno, não sei, porque eu comprei ela na primavera, ainda não sei, mas provavelmente no inverno, uma vez por semana de água já vai bastar, tá bom? Beijo! Força aí que a sua vai ficar bonita assim. A dica que eu te dou é que molhe a sua planta pelo menos duas vezes no mês, você pega tipo um litro de água e nesse um litro de água você coloca meio potinho, sabe aqueles potinhos de água oxigenada líquida de dez volumes? Então, em mais ou menos um litro, dois litros de água você coloca meio daquele e molha a sua planta pelo menos uma vez por mês, porque ela vira igualzinha a água da chuva e planta gosta de água da chuva, né? E pra ela enraizar bastante e ficar robustona, canela em pó. Você só joga canela em pó ali, ó, na terrinha, bem rente as raizinhas dela, só por cima assim, ó, tá bom? Isso ajuda a enraizar e a planta quanto mais raiz ela tem, mais bonita e formosa ela fica. Essa foi a última pergunta, tá gente? Eu vou parar com o vídeo por aqui, então. Gostaria de agradecer todo mundo que fez a pergunta lá e eu vou tirar a postagem, tá? Que é pras pessoas não continuarem fazendo perguntas e aí eu acabo esquecendo porque o Instagram, né, eu tô sempre postando alguma coisa, eu acabo esquecendo e as pessoas ficam ali a ver na viz e acreditando erroneamente que eu as estou ignorando e não é não, não é, não tô ignorando ninguém não, eu amo tá com vocês e eu respeito muito vocês, tá? Um beijo, sempre o dedo no joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Quem quiser fazer pergunta, aqui no canal tem aí a comunidade, tem a minha foto lá, você pode deixar sua pergunta lá, tá? Eu vou colocar uma foto nova lá pra vocês fazerem suas perguntas. Obrigada a todo mundo que colaborou com o vídeo e a gente se vê no próximo. Fui, tchau!